No vídeo de hoje trago a vocês mais uma oportunidade com airdrops gratuitos. Vamos falar um pouquinho sobre um projeto indicado aqui dentro do Token Metrics, que tem inclusive um grande suporte pela própria Binance. Hoje com um valuation já de mais de 160 milhões, estima-se que seja um airdrop de baixo custo, ou melhor dizendo, sem nenhum custo para a interação, que demanda pouco tempo e que pode acabar trazendo um grande retorno daqui a alguns meses. Falaremos um pouco mais sobre esse projeto, algumas novidades relacionadas ao mercado cripto, um novo airdrop que já está disponível para fazer o claim caso você tenha feito o stake de Injective e muito mais logo após a vinheta. Vem comigo! Agora sim, família! Sejam todos muito bem-vindos a mais um episódio da Liga Cripto. Se você é novo por aqui e ainda não me conhece, muito prazer, o meu nome é Bruno. Antes de mais nada, como sempre, peço a você que me assiste para que deixe suas contribuições nesse vídeo, seu like, sua inscrição e, claro, o seu sininho ativado. Entrando com vocês direto ao que interessa, falaremos inicialmente sobre uma das chamadas para esse vídeo, esse novo projeto que pretende realizar um airdrop aos seus usuários, que não demanda nem um real e pouquíssimo tempo para se interagir. Então pode ser aí um grande custo-benefício, onde você vai dedicar pouco tempo, não vai dedicar nem um real e pode acabar recebendo um retorno aí bem grande nas próximas semanas e nos próximos meses. A Tnet é uma Layer 1 sendo desenvolvida com valuation de mais de 160 milhões de dólares, com um suporte já bem interessante de uma das maiores corretoras do mundo, como, por exemplo, a Binance, como diz por aqui. E eu estou trazendo essa informação para vocês, ou melhor dizendo, essa oportunidade, porque geralmente quando o Token Matrix traz qualquer tipo de informação, eu costumo levar essa informação a sério e, claro, replicar, já que é um grande portal de informações, fundamentos sobre o mercado cripto. Mario utiliza bastante aqui no canal, nas lives, nos vídeos privados e, geralmente, quando eles trazem informações desse tipo, é bem legal a gente prestar atenção e, claro, usufruir. Então, por isso eu trago para vocês essa thread trazida pela própria Token Matrix aqui, que traz todo o caminho das pedras, informações gerais sobre esse projeto, quando ele foi criado, o valor de IDO que já foi gerado, qual foi o funding atual, quais são os principais parceiros, como eu comentei a Binance e a informação que todo mundo quer saber, quanto do supply total vai ser dedicado a esse airdrop. Como diz por aqui, cerca de 4% total de todo o supply vai ser dedicado aos participantes dessa versão de testnet do projeto que está sendo desenvolvida. Aqui nessa thread tem todo o caminho das pedras, ele mostra como conectar dentro da chainlist a network necessária para você fazer as interações do projeto, que, no caso, é essa aqui, a Tnet Testnet. Vou deixar esse link aqui embaixo, é só você entrar no link e já conectar a sua metamask. Você vai conseguir clicar aqui, edit o metamask, e vai conseguir continuar para os próximos passos. Mas, voltando aqui na thread, ele fala que você tem que entrar dentro desse site aqui, fazer o claim de um falsete. Nesse momento, esse site está passando por algumas turbulências ali, dificuldades, devido à quantidade de acessos, mas eu estou acompanhando paralelamente dentro do Discord e no Twitter oficial do projeto para ver se eles conseguem melhorar esse site dos falsetes. Eu, particularmente, consegui fazer o claim do falsete somente uma vez e de uma quantia bem menor do que está sendo mostrado aqui de 5 Tnet, como a própria Token Matrix fala. Eu consegui pegar 0.5 tokens somente. Você que conseguiu fazer o claim também, deixa aqui depois nos comentários quantos tokens você conseguiu pegar. A cada uma hora, você consegue pegar novos tokens lá dentro. Eu recomendo que você fique aguardando, de repente faça o claim uma hora, espere mais duas horas, faça mais um claim. E aí, depois que você tiver uma quantidade relevante de pelo menos 2, 3 tokens, recomendo que comece a fasear as próximas interações. Que é entrar dentro do site da Testnet deles, fazer o wrap desses tokens que você pegou como falsetes, depois você vai fazer um swap, depois você faz o stake, depois re-stake, pode até fazer um depósito aqui também, como ele fala, e deixa um lock period aqui. Basicamente tudo bem informado, né, galera? Uma thread aqui bem detalhada e você vai só seguindo o passo a passo de acordo com a thread, que são 9 passos totais e o último passo você vota aí dentro das propostas do próprio projeto. Beleza? Então, 9 passos bem simples, bem rapidinhos. Acredito que em meia hora, no máximo uma hora de interações, você consegue finalizar todo esse passo a passo. Trazendo informações gerais sobre o projeto, estou aqui no site, me parece ser um site bem elaborado. Aqui são as redes sociais, se você quiser interagir. Recomendo, inclusive, que você faça parte de ambas. E para a gente finalizar esse primeiro assunto, sobre a Tnet dentro da Gaux, nesse momento está rolando uma campanha que você consegue pegar essa NFT aqui de Teste Net, né? Muito provavelmente essa NFT vai ser um requerimento ou, melhor dizendo, vai contar para alguma coisa lá na frente no momento que esse airdrop seja realizado. Pegando essa NFT e vinculando ela à sua carteira, você vai basicamente atestar que você fez parte da Teste Net do projeto e, então, estará qualificado para esse airdrop também em versão em Teste Net. Então, mais importante do que tudo, de todas as interações, é você entrar aqui dentro da Gaux, que eu vou deixar o link aqui embaixo e concluir todos esses passos. Eu ainda não fiz as interações, como eu comentei com vocês, né? Estou pegando ainda os claims lá no Fawcett para juntar uma quantidade maior de tokens e fazer tudo de uma vez só. Mas as interações de redes sociais, né? Aqui no Twitter, eu já finalizei. Resta somente essas quatro, que são interações dentro da própria Teste Net. Depois de finalizado, basta apenas você pegar a sua NFT aqui e ela vai estar vinculada à sua conta dentro da própria Gaux. Dando continuidade ao próximo tema, a Hydro Protocol a divulgou recentemente que quem fez stake de Injective até pelo menos o início do mês de janeiro, né? Se eu não me engano, o snapshot foi tirado em janeiro desse ano de 2024, se qualificou para o airdrop. Cerca de 180 mil carteiras se qualificaram e aí, trazendo informações para vocês, eu já estou qualificado aqui também. Consigo fazer o claim até o dia 26 de março, como vocês podem notar. E para você checar se ganhou esse airdrop ou não, basta entrar no link aqui embaixo, que eu vou deixar, que é o link de acesso a esse site aqui. Eu recebi mais ou menos 250 tokens HDRO e pelo que eu vi algumas pessoas falando, dá para receber mais ou menos de 30 a 40 dólares. Não é uma grande quantia, mas sendo bem sincero, eu também não tinha uma grande quantia em stake de Injective, muito provavelmente cerca de 100, 150 dólares. Recebi 40 agora, já são cerca de 30% do investimento total que eu fiz em Injective. Então, está de bom tamanho aí para esse retorno já inicial dentro dessa rede. É uma rede que vem se desenvolvendo, novos projetos que também estão programados para fazerem seus airdrops, também devem fazer nas próximas semanas, nos próximos meses, se você ainda não faz staking de Injective. Temos vídeos aqui no canal explicando como fazer tudo isso e, claro, como se qualificar para esses airdrops de staking simples, onde você compra o token, delega alguns validadores e aí você já está participando a eventuais projetos dentro da rede que venham a lançar os seus tokens. Chegando com vocês, então, ao último tema desse vídeo, aproveitaremos para falar mais uma vez sobre Pyth, muita gente fazendo staking desse token, e, portanto, muita gente se interessa nas novidades, claro, nas atualizações do projeto. Na minha opinião, durante essa última queda que vimos agora recentemente, nas últimas 24 horas, foi uma baita oportunidade para continuar acumulando esse token Pyth abaixo do patamar de um dólar. Eu, pelo menos, fiz isso. Se você fez também, deixe aqui embaixo nos comentários. O meu objetivo é continuar aumentando a minha posição nesse projeto, já que existem inúmeros benefícios de ser um holder e, claro, um staker desse token, como também, é claro, entendendo o potencial do token e de todo o projeto a médio e longo prazo devido a todas as parcerias e tudo que eles estão desenvolvendo dentro do ecossistema DeFi. Parcerias em mais de 50 redes com mais de 400 protocolos, presença em mais de 25% de todo o mercado DeFi. Me parece ser algo grandioso que, pelo menos, a gente pode esperar mais 5, 10x durante essa bull run. É o que eu estou esperando para os próximos meses. Falando com vocês, a primeira novidade, eu trouxe, na verdade, isso aqui já, pelo menos na última semana, se eu não me lembro, sobre a Dyson Finance e Pipe Stakers. Se você tinha pelo menos 500 token pipes até o dia 15 de março, você consegue participar dessas pools aqui dentro do site da Dyson Finance. É basta você clicar aqui que você cai lá dentro do site deles e para você se qualificar desse sorteio aqui de 6 mil dólares, 3 mil dólares e mil dólares, você precisa ter 500 token pipes e stake, como eu falei, e depositar 200 dólares, 500 dólares e mil dólares. Se você depositar 200 USDC, você vai participar para a primeira pool, 500 vai participar das duas e mil vai participar das três. Beleza? Então, somente trazendo essa informação rápida que eu já havia trazido, mas como a data está se aproximando e o tempo está acabando, talvez algumas pessoas se sintam interessadas em participar dessa pool. E aproveitando que estamos falando um pouquinho sobre Pyth, eu trouxe a Pingudex, que divulgou recentemente essa parceria também com a Pyth e dedicou parte do seu airdrop para os stakers de Pyth. No entanto, eles dedicaram somente para as pessoas que tinham mais de 2 mil tokens em staking e você teve pouquíssimo tempo aqui disponível para entrar no site e fazer o claim rapidamente. Muita gente entrou e fez o claim, então eu particularmente não tinha 2 mil tokens, mas nem se tivesse teria tido tempo suficiente para fazer o claim aqui dentro do site. Então, é uma justificativa pelo qual eu estou aumentando a minha posição por entender que cada vez mais projetos vão trazer requerimentos maiores de tokens Pyth em stake para você ter acesso aos seus airdrops. A minha ideia é chegar pelo menos a 2, 3, 4, 5 mil tokens Pyth para conseguir participar de tudo o que está sendo feito. O Wormhole, por exemplo, esse projeto que fez o seu airdrop também recentemente, dedicou ao seu airdrop para as pessoas que tinham mais de 5 mil tokens Pyth em stake. Então, é um projeto que vem interagindo em muitas frentes. Eu particularmente não interagi muito com a Wormhole, mas se tivesse 5 mil tokens Pyth teria recebido uma boa grana somente por holdar esse token que eu já acredito no longo prazo. Bom, família, e por último, menos importante, falamos mais uma vez sobre a Ununks. Nesse último domingo eu falei sobre esse projeto realizando parceria com a Pyth. Se você tem Pyth em stake, vai conseguir participar desse airdrop, pelo menos mil Pyth. Se você tem menos de mil Pyth em stake, mais ou menos umas 500, você precisa participar aqui da Testnet, mas até o momento como eu divulguei com vocês nesse último domingo eu não consegui receber os faucets aqui dentro do site deles, o site com muitos problemas, o Discord, como eu falei, muito bagunçado. Se alguém que assistiu o meu vídeo de domingo conseguiu interagir e, claro, recebeu os faucets aqui de alguma forma, deixa nos comentários para que eu e, claro, o restante da galera consiga essa informação preciosa para a gente conseguir interagir aqui dentro dessa Testnet. Bom, família, vamos chegando então ao fim do nosso vídeo e eu vou deixar dois recados rápidos. O nosso plano B teve recentemente a adição de um novo módulo de airdrops, os principais airdrops que eu estou interagindo. Todas as semanas estou adicionando novas aulas lá dentro. Se você quer ter informações privilegiadas e, claro, exclusivas sobre o mercado de airdrops, o nosso plano B e esse módulo são o caminho perfeito. Encerrando com vocês, eu vou fazer uma continuação desse nosso vídeo de hoje, nessa terça-feira, falando sobre mais outros dois temas airdrops gratuitos e um outro, uma interação que eu estou fazendo dentro de um protocolo descentralizado, que pode dar muito bom daqui a alguns meses no momento que o airdrop desse protocolo seja anunciado. Essas duas informações eu vou trazer de forma exclusiva ao clube de membros dentro de um vídeo que eu vou gravar agora a partir desse nosso e vou deixar também ao ar disponível durante hoje à noite, terça-feira, somente para quem é membro. se você ainda não é membro faça parte plano inspetor ou acima você já recebe acesso a esse vídeo dentre outras muitas vantagens aí do nosso clube de membros. Fico por aqui e encontro vocês daqui a pouco.